No dia a dia, o excesso de objetos em bolsas e mochilas causa dores e desvios de postura. Nas mochilas, uma quantidade de livros e cadernos sobrecarrega a coluna dos estudantes. As mulheres também correm riscos com suas bolsas pesadas, muitas vezes carregadas de um lado só. O excesso de peso nas bolsas e mochilas pode causar graves problemas de saúde se não forem detectados a tempo. Por isso, hoje nós estamos com o Dr. José Lucas, que é médico, ortopedista e traumatologista e que vai responder as principais dúvidas da população sobre esse tema. Obrigada, Dr. José Lucas, pela presença aqui no programa Utilidade Pública e vamos às perguntas. Doutor, qual é a forma mais certa de carregar uma mochila, sendo assim uma mochila mais cheia para a gente não ter problema de coluna? Nivaldo, o ideal é que nós não carreguemos mochilas muito pesadas, né? Mas caso você tenha que carregar uma mochila pesada, o ideal é que você tenha aquela mochila de duas alças, né? Que você coloque nos dois ombros para distribuir a carga de uma forma mais homogênea e não gerar tanto impacto na coluna. Ou se for uma bolsa que tem aquelas faixas só, né? De ombro, você tentar sempre inverter os ombros para também ser uma carga mais homogênea. Mas o ideal é que não tenha um peso em excesso na mochila. Em relação à altura da mochila, isso depende um pouco do biotipo da pessoa. As pessoas têm um biotipo diferente, alterações de angulação de lordose lombar, que é a curvatura que nós temos na coluna lombar. O ideal é que a altura, elas se encaixem na lordose lombar para também não causar impacto em outras estruturas, né? Quais são os problemas de saúde que pode causar o excesso de peso nas costas com bolsas e essas coisas? Caio, a sobrecarga mecânica, que é o que o excesso de peso causa, pode gerar alguns problemas na coluna. Desde desvios posturais, que os mais comuns são a escoliose, hipercifose, como também os sinais de degeneração precoce, que é a artrose na coluna e, eventualmente, até contribuir para formações de hérnias de disco e outras patologias. A coluna, em relação à postura, à orientação postural, quando nós olhamos uma coluna na visão anterior, ela deve ser reta. Qualquer desvio nesse plano, nós damos o nome de escoliose. E qualquer grau de escoliose, ele já se torna patológico. Quando nós observamos uma coluna na visão de perfil, toda coluna tem que ter uma angulação lombar, chamado lordose lombar, cifose torácica e lordose cervical, que elas também têm as suas respectivas angulações adequadas da faixa de normalidade. Tudo que exceda, ou para baixo, ou para cima, é anormal, que é a hipolordose ou hiperlordose, como a hipercifose ou hipocifose. Doutor, qual o máximo de peso que eu posso estar carregando em uma mochila para não estar prejudicando a minha coluna? Antônio, o peso ideal de uma mochila, uma convenção ideal, é que não ultrapasse 10% do peso corporal da pessoa. O ideal não é pegar o peso, mas se a gente for fazer uma estimativa, é 10% do peso corporal da pessoa. Doutor, quais exercícios físicos que eu preciso fazer para prevenir os problemas de saúde? Raisson, boa pergunta. O exercício físico é fundamental para uma coluna saudável. A musculatura é muito importante para a estabilização da coluna, para evitar degeneração precoce. Então, as atividades físicas, no geral, são muito boas para a coluna. Algumas atividades são mais indicadas para a coluna. Aquelas atividades que priorizam a musculatura da coluna e que não têm impacto na coluna. Então, exercícios na água, como hidroginástica, natação, são excelentes para a coluna. O pilates, hoje, é uma modalidade muito interessante, com muito bons resultados para a qualidade de vida, para a melhora de dor de coluna. Então, mas a atividade física, de uma forma geral, é muito importante para a coluna. O exercício, ele é fundamental até para quem tem problemas de coluna. Só que quando a pessoa já tem um problema instalado, o ideal é que ele faça o exercício com a orientação de um profissional médico e a complementação de quem vai executar o exercício, um profissional habilitado para executar o exercício. Mas ele é fundamental, desde que seja bem orientado o exercício. Ele é importante na reabilitação do paciente também. Doutor, qual que o senhor acha melhor para a criança? Usar a mochila nas costas ou de rodinha? Dona Geni, sem sombra de dúvidas, a mochila com rodinha é muito mais adequada para as crianças. Principalmente porque elas estão com um esqueleto imaturo, um esqueleto em formação, a formação da postura em si. Então, quanto menos carga, quanto menos peso colocamos na coluna, muito melhor. Então, a mochila mais adequada é a mochila de rodinha, onde você não tem esse peso na coluna. Doutor, quais os sinais que o corpo dá que está na hora de procurar um médico? Renan, a dor é um sintoma. E a dor funciona até como um mecanismo de defesa do organismo. Então, quando a gente tem um quadro doloroso, ele é um sinal que tem alguma coisa que não está evoluindo de forma satisfatória. E o sintoma mais comum de problemas de coluna é a dor. Então, a dor em si é o principal sintoma que nós temos. E que, quando tem esse quadro, deveríamos procurar orientação médica para a gente definir um diagnóstico, ver o prognóstico. E quanto antes a gente pega um problema de coluna, quanto mais precoce, mais satisfatoriamente a gente consegue resolvê-lo. Em relação às mochilas, principalmente para as crianças faixetárias mais baixas, é uma questão muito importante. Porque os quadros de dores, de lombalgia, são muito frequentes na população. E são populações sujeitas a pegar muito peso pelas mochilas, pela obrigação de levar material escolar e tudo. Então, é um ponto-chave, um momento-chave da vida dessas pessoas, que é o período que elas estão em formação, no crescimento da postura e tudo. Então, qual que é o ideal? Qual que são as melhores recomendações? Atividade física regular. Tem algumas que, como nós já falamos, são mais adequadas. Evitar pegar peso. A mochila sempre dá preferência às mochilas de rodinha, como foi perguntado anteriormente. E uma postura adequada. Qualquer sinal de dor, o ideal é que se procure um profissional, que se faça um diagnóstico correto, para se tratar uma propedeutica adequada, para evitar lesões futuras, e que traga transtornos futuros para essas pessoas. Bom, nós chegamos ao fim das perguntas das pessoas nas ruas. Muito obrigada, doutor José Lucas, pela colaboração aqui no programa Utilidade Pública. E se você tiver mais alguma sugestão de tema para o nosso programa, é só enviar para tvalis.es arroba gmail.com. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho